Música É isso! Sobrou uma coisa triste Fala rapaziada Ciborgue na era, começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao nosso canal Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito Pra quem não me conhece, eu sou Ciborgue Vou em lugares abandonados, lugares assombrados Faço investigação sobrenatural pra você Meu canal não é só de react, beleza? Hoje vamos reagir ao vídeo do Rodolfo Augusto Se você curtiu o conteúdo do Rodolfo Vai lá, se inscreve, beleza? Vamos reagir a mais um vídeo do Rodolfo Augusto Daquele nosso jeitão Sempre agradecendo a Deus por cada dia, cada hora, cada momento, cada instante Vamos separar a farinha do trigo já no começo do vídeo Deixa o like, comenta O vídeo chegar mais longe, beleza? E vamos ver se a tartaruga vai gemer daquele nosso jeitão Cuidado, Rodolfo! O link que apareça, vocês estão pedindo muito que ele volte Voltou, tá? E... Fiz ele abrir um canal Vou deixar o link na descrição do canal dele a partir de agora Quero que vocês corram lá, se inscrever Ele vai tá comigo em algumas investigações Alguma... Quando eu... Galera, é o seguinte Quando eu gravar de dia e ele não tiver, é porque ele trabalha, tá? Eu vivo só do YouTube, então eu tenho tempo pra gravar a hora que eu quero Agora ele já trabalha numa empresa Tá? Então é isso Então quando ele não tiver comigo é porque ele tá trabalhando Então, corre no link na descrição Cuidado, Rodolfo! A gente vai decidir hoje Tá, mas vai tá aí o link aí, ó Tá, Rodolfo, a cerela, a cerela É a casa da velha, é? Cara, eu tô achando que essa mulher tá lá no fundo Eu também tô achando que ela não tá aí Isso pode ser curioso aqui também, tá? Que foi atacado Essa porta tá aberta Alguma coisa aí tem O problema, sabe qual que é o maior problema? A galera não tem paciência Já pula o vídeo pra frente Esse é um dos maiores problemas Galera, não pula o vídeo, mano Não pula porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa sempre ao nosso redor Desculpa, tá? Eu ia pular agora, eu não vou mais pular Mas sim direito, vai rápido Eu tô gravando Eu tenho TDAH e ansiedade tudo junto Então a cerela, Rodolfo! Ai, ai, acomodação Vamos entrar Bora Só que você tá com um pedaço de pau, né? Não, eu tô com um pedaço de cano Que eu achei agora Você tá com a lanterna e o celular na mão Falei pra você Tem que comprar uma GoPro, mano Porque o celular na mão Pra gravar é E a nossa armadilha é o seguinte Se ela não tiver aqui dentro Tem um negócio ali dentro Que eu quero ver se vai dar pra nós usar Tá? Olha desse lado aí Vê se ela não tá aí Não, olha aí primeiro aí Depois você me fala da notícia Não, olha lá Daquele lado de lá Olha o outro lado, boca aberta Tá, vamos lá Até lá no fundo Vai, até lá no fundo Então é isso, galera Vocês pediram que meu sobrinho tá voltando É... Ele não... Vocês viram, rapaziada, aqui O último vídeo que eu reagi A velha parecia que é uma maratonista Corria mais que eu Deus o livre velho é mais do forte, hein? Eu tô fazendo parte da minha equipe ainda, tá? Eu tô ajudando ele no momento Porque eu tô passando por problemas De psicologia, depressão Tá muito sério Eu não queria contar pra vocês Mas eu preciso de pessoas Que possam estar me ajudando E ele se dispôs a me ajudar Pra mim não tá vindo sozinho E eu vou ajudar ele A crescer o canal dele, tá? Então se inscreve aí, galera Dá uma força Porque ele é meu sobrinho Entendeu? E a gente tem uma conexão massa aí Em questão de tá gravando junto Vocês gostaram? Depressão é complicado, rapaziada Deu Deus ou não? Olha aqui Vem aqui ver Olha aqui Isso aqui quando ela se fingiu Eu vi, eu vi Do seu vídeo Isso aqui, ó Eu pensei que era também Mas ela tava se fingindo, mano Ela tava deitada aqui Mano E pior que E se eu falar pra você Que isso aqui ainda tá mole Ó Olha isso aqui, Elton Ó Ai, não dá bem Não acredita, mano É que ela te chupa, Rodolfo! Vamos dar um pão nela. É uma mulher que tá com espírito dentro da outra mulher? Como é que é isso? Você não sabe nem eu. Ah, vou dar uma pulada. Opa, desculpa Rodolfo, pulei demais. Hoje eu tô meio pulando pulandeiro. Ah, você tá corajoso hoje? O? 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 Você não falou que tava com coragem? Um pouco. Tava com um pouco com coragem. Olha lá, um bicho, dois minutos ali, ó. Vagabundo. Fome daí. Vai lá. Ah, mas você não vai tá com medo não, né? Eu tô perdendo meu medo. Ué? Desistiu? É. A coragem é meio minuto. Eu perdi meu medo de morcego, cara. Por quê? Agora eu perdi. Pior que eu vou falar pra vocês, rapaziada. É... Nos lugares que eu vou, eu não consigo ter medo de morcego. Não sei por quê. Agora é sapo e galarto, Deus eu lembro. É porque eu perdi. Agora eu não tenho mais medo. É só um treco que voa. Entendeu? É só um negocinho que voa. É um rato com asa, na verdade, né? Acabou. Medo de morcego. Mais feio que Deus... Uhul! Ué, morcego! Que roda bagusto! Trouxe que foi? Você falou que tinha feito isso mesmo? É que ele veio pra cima de mim, besta. Isso aí não é perder medo. Foi mal. Você bota medo de mim também. Toma. Ô, esses vidros não tava aí, né? Esses vidros aí, ó. Esses vidros não tava aí. Mas, galera, é isso aqui, velho. Cabeira, velho. Eita, masqueira! Vai cagar! Só aí, ó. Só cabeça, cara. Silvio. Paca. Oi, morcego. Tchau, morcego. Olha lá, olha lá, ó. O que eu tô falando, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Que bruxo do meu chão. Ele não faz nada pra ninguém. Ele não faz nada pra ninguém. Eu não sei. Ui! O que é isso? O que que bateu? Olha lá! Olha ali! Olha ali! Esses gritos deles aí, Deus do livro, entrega até a identidade, hein? Não tem nada aqui, besta! Aonde? Vem aqui onde eu tô! Olha lá! Olha lá, velho! Um treco! Polícia! É a velha, velho! Meu Deus amado, velho! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta aí! Fecha a porta aí! Fecha a porta aí! Fecha a porta aí! Manda pra entrar pelo outro lado, Rodolfo! Reduco! Quieto, fecha a porta aí. Calma, calma. Fecha a porta, mano. Ela não vai entrar. Calma, calma. Calma aí. Ô, mano. Calma que ela não vai entrar. Calma. Fecha a porta, mano. Vamos, meu caralho. Calma. Por quê? Oi! Tem porta ali! Ai, ai, ai! Eu quero despedir, Luberto. Faz uma porta! Luberto. Vai! Não quer abrir, mano. Calma. E aí? Deixa eu ver bem essa velha. Bem nos olhos dessa velha. Ai! Deixa eu despedir, Luberto. Ô, Luberto. Luberto. Vai! Vai! Não quer abrir, mano. Calma. Calma aí. Cara, que troço estranho é esse, meu Deus do céu. Parece que a velha foi atropelada por um caminhão. Deus a livre. Vê, Luberto. Vê, Luberto. Calma aí. Vai! Vê, Luberto. Desça a porta. Desça a porta. Desça a porta. Vai. A porta não quer abrir, Luberto. Vai, Luberto. Tem diferença. Espera, Luberto. Olha pra trás. Ah, para de gritar assim também, igual uma bicha louca. É bicha. É bicha. Não tá doendo pra abrir, ó. Abri essa, abri essa. Você tirou. Rodolfo, você ataca. Calma, mano. Você tá me deixando mais nervoso ainda. Mano, vai. Importa. Vai, Rodolfo. Vai. Calma. Luberto, espera. Eu sei, Luberto. Tá aqui. Não abre. Vai, entra, entra, entra. Entra. Entra logo. Vai, 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 vai. Corre, vai, vai. Calma a boca. Calma a boca. Apaga a lanterna. Não, apaga a lanterna é nada, não. Piscaceira dessa lanterna. Tá me deixando meio tontio. Tá peidando pra quê? Você tá filmando de pé? Você tá filmando de pé? Você é desespero. Você peidou? Você cagou aqui. Você fez isso, velho. Ué, tu pare de... Ué, tu pare de gritando. Ué, tu pare de gritando. Sente a luz aí. Nossa, o que é isso, velho. Não desce o carro, rapaz. Viadinha. Eu quero saber como vai sair daqui. Com as pernas. Não, vai sair com as pernas. Isso aqui. Corre aqui. Toma um aí. Quieta. E aí, agora, quando eu sair daqui? Mano, tô com o que é isso agora, velho. Deixa eu mostrar o carro. Os fantasmas vão estar meio estranhos. Ele não atravessa as paredes, né? Deus ao livre. Ué, você tá filmando com o quê? Nossa, que burro. É verdade. A zero pra ele. Não, é verdade, mano. Você vai lá? Pra frente. Não. Tira isso aí das copas. Tira a copa daí. O que eles estão fazendo? Vão pular a janela? Pois é. Vocês estão pra pular aí? O problema é que eu sou travado. Vamos fazer o seguinte. Segura a minha lanterna. Vamos pular. Não, deixa eu ver. Deixa eu pular. Deixa eu ver. Ah, ué, não vai se machucar, mano. É alto. Vou pular. É alto. Não, 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 não. 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 Paz, era pior que eu lembrei dele falando que eu sou travado. Uma coisa que eu passei no último vídeo é como as coisas mudam, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente sobe do quanto é bagulho. O cara é leve, né? E, nossa, fica tudo tão fácil, né? E, nossa, fica tudo tão fácil, né? Agora, ontem eu fui escalar um negócio, na minha cabeça eu conseguia. Paz, eu fui tentar escalar quem disse que via, rapaziada. Vou botar a câmera de lado, eu te ajudo. Vou botar a parada em algum lugar. Hum? Vou botar a câmera em algum lugar. Pra quê? Te ajuda a subir? Ah, eu sei que eu tô passando a subir. Não sei. Vai dar merda isso aí. Ah, não tem nada. Ai, rapaz. Meu Deus do céu, o cara esquece que já tem quase 100 quilos. Deus o livre, né? Não tem como ir mesmo, não vai? E quando é criança, o cara se bobear, o cara entra igual um caranguejo. Só com o pé, daqui a pouco vem de ré, vai vira mortal e carambota. E chega uma certa idade e não vai, não força. Não força, amizade que não vai. Cuidado dessa vez aí, Rodolfo Augusto. Rapaz, tá se peideando tudo ali, Rodolfo. E aí, eu tô falando esse tipo, eu tô mentindo. Tá, então o banho vai gravar logo aí. Perdido, velho. O banho vai gravar logo. O que aconteceu? Aí, tá levando, gravando. Eu acho que eu vi a nossa análise desligada aqui. Vem pra cá, vem pra cá, Rodolfo. Vem, vem, vem. Acho que ela vazou. A porta tá fechada pro lado de fora, mano. Ainda é burro, hein? Vai ser muito burro, cara. Ainda tem que sair pela outra. Como? Não sei. Cadê seu pau? Seu negócio que você tava no louco. Eu não sei. Eu não joguei pra cá. Aí depois você fala de mim, de jogar o pau fora. Calma. Vem. O que foi isso? Sai daí, Weryton. Eu vou tentar abrir aqui. Abre a porta. Abre. Ai. Droga. O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. Weryton. Weryton. Ferrou, mano. Quebrou aqui, ó. Olha a voz que ele faz. Quebrou, mano. E agora? Como é que vai sair daqui, cara? Quebrou. Que droga. Mano, como que ele vai sair daqui, Weryton? E agora? Weryton quebrou, mano. Quebrou. Quebrou, mano. Abril. 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 Abril, janeiro. Fevereiro. Lá vem a velha. A era. Maluco do céu. A velha tá aí, cara. A velha apareceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. A velha apareceu. Por que ela tá indo atrás de nós? Não é ela. Não é a mulher. A velha. É ela que possui a mulher. Aquela que viu. É ela que possui a mulher. É ela que possui a mulher, cara. Ah, meu Deus do céu. O que não vai fazer? Não são bem sério da cabeça, Trumbo. Ó, vai espiar a velha de novo. Tô falando pra você. Mano, do jeito que você a mulher é louca. Essas horas já tá lá na casa dela. Ah. Uhum. Você duvida? Você quer apostar quanto? Se nós sair daqui agora, nós vai encontrar ela na casa dela. Se ela não tiver aqui. Não é do Azele, é Rodolfo Augusto. Deus do céu, né? Grava isso. Galera, quem tiver no canal. Sabe o que que é isso? Eu já sei o que que é isso aí. Tá na hora, velho. Agora do quê? De você trocar ele. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo do Rodolfo Augusto. Espero que vocês gostaram. Pra quem curte o conteúdo deles, vai lá, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. Isso é tudo, pessoal.